Música Vamos, Túlio! Menino, já tô com a bexiga caindo, tô com a erna, tô com tudo aqui! Pô, tá me mordendo! Mãe, para! Vou pegar no seu pau! Gente, olha isso aqui! Que foda de respeito comigo, mãe! Que foda de respeito, vamos jogar no chão! Vamos logo, Túlio! Mãe, é sério, faz ele logo! Puxa ele, vocês dois, pelo braço! Vai lá, os cacaxos, vocês dois, é sério, mãe! Vamos logo! Faz aí, faz a mão walk aí pra galera! Eu não sei fazer a mão walk! Faz a mão walk! Eu não sei fazer a mão walk! Faz logo! Eita porra, você sabe como é que é? Eu não sei como é que faz! Faz aí pra mim de novo! Três e... Que isso, hein? Vai, Neto! Ele falou que sabe, hein? É só um walk, não precisa se machucar! Não! Caramba, mano! Parece que você tá manco! Puxa pela orelha, mãe! Puxa pela orelha! Puxa pela orelha! Vai, moleque! Levanta! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Mãe! Mãe! Vai tomar no cu! Mãe! Mãe! Puxa pela caralho! Você é surdo! Mãe! 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 Nada! Brincadeira! Você vai querer isso? O que é isso? Presente! Ah, eu guardei todos os meus, não quero mais não! Foda-se! Esse aqui é o meu banheiro! Esse aqui é o que eu tô guardando! Mano! Sério! 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 Eu não aguento mais! Estou surtando! Por que que eu tenho um monte de tralho e eu não uso metade disso? Queria avisar vocês que saiu um vídeo novo no canal! Ah! É só arrastar a tela pra cima pra vocês assistirem! Eu fiz analisando músicas sertanejas! É que a gente canta as músicas sertanejas assim com o coração, mas a gente não para pra pensar atenção na letra! É sério! Tá muito bom! Assiste lá! Arrasta a tela pra cima e assista! E deixe seu like e se inscreva no meu canal! Vou ficar muito feliz! Esse cabelo tá horrível! E eu estou com uma cara de acabado que só eu sei! Eu estou morto! Eu não faço mais nada hoje! Eu não saio desse lugar aqui pra nada! Talvez pra comer, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, bicho! Entra nesse Instagram aqui, ó! Que a gente vai tá postando as coisas do apartamento que a gente vai tá montando! Vai montar o meu quarto do Túlio e o nosso cenário do canal! Então a gente precisa que vocês acompanhem e deem opiniões! Entendeu? A cara dele! Que eu não quero levantar da cama! Bom dia, mundo! Pra você que não está acostumado com o Túlio levantar cedo! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Hã? E é como eu falo! É muito, mas é muito bom acordar com esse barulho de São Paulo! Sabe? Barulho da natureza dos carros, sabe? Os passarinhos, né? Passando como se fossem... Britadeiras! Você... Sabe como você faz pra você saber que você tá com bapho? A gente faz assim, ó! Eu já faço mais bonito! Já faço aqui, ó! Joga o cheiro pra cima, mano! E vou falar pra vocês... Treino tá bom, não! Vou tomar um cafezinho pra acordar... Hum... Chama! Dá muito sono aí! Bem aqueles, né? Estava esperando meu café da manhã na cama... Juntar uma flor com frutas... Mas tá bom! É tipo assim... Acorda aí, ô filha da puta! Mas tá bom, né? Tô com uma arma, tô com tudo! Mãe, mãe, já... Ah! Ô, tá me mordendo! Mãe, para! Eu não vou buscar a caixa! Vai lá! Não vou! Não vou! Já tem! Não vou me jogar no chão! Gente, olha isso aqui! Que falta de respeito comigo! Vou pegar no seu pau! Levanta! Olha que falta de respeito! Não! Vou me jogar no chão! Vamos logo! Vou fazer a pêssega agora! Levanta! Eu não vou levantar! Vai lá buscar a caixa vocês dois! É sério, mano! Vamos logo! Levanta! 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 Eu vou pegar no seu pão! Olha que louco! Levanta! 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 Deixa eu pegar a orelha, mãe! Deixa eu pegar a orelha! Deixa eu pegar a orelha! Vai! Levanta! Eu não aguento pra você! Vai, 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 vai! Não aguento pra você! 4, 3, 2... Eu vou parar num só pra mostrar quem é que manda! Boa moipi! Boa moipi! Boa moipi! Boa moipi! Não sei se vocês perceberam! Eu fiquei com essa camisa o dia inteiro, ó! Uh! Papai do céu! Isso que dá! Vai ficar carregando o cacho o dia inteiro! Dia inteiro! Rapaz! Pensa num cara que tá morto! Só eu não! Porque nós somos jovens! Tchau! Tchau! Tchau!